Vocês os dois zangaram-se, não foi? Não, não zangamos. Quem? Não se faça, não se faça, desentendido. Nós não estamos nada a zangar. Não, não, de maneira nenhuma. O certo é que esta semana tiveram uns dias um bocadinho mais afastados, não foi assim, Rita? Sim, houve um dia que realmente não tivemos praticamente o dia inteiro separados, o que não é normal, não é? Mas foi com o stress dos bancos, o stress de gerir a tarefa semanal com a cozinha. Mas para a Janita já estava tudo bem. Vês um certo brilho no olhar, Rita, quando olha para o Ricardo. Não, nada disso. Não se mente. Não te faço brilhar os olhos, Rita, já vou ficar a dizer, vamos chatear assim. Maralina, diga. Eu não disse nada. Mas diga. O que há? Não tem nada a dizer. Ajude-me, eu preciso de alguém que me ajude. Vamos lá perceber o que é que se passa aqui, Maralina. O que é que a sua intuição diz? Eu já disse à Rita, acho que a Rita realmente tem um bocadinho especial pelo Ricardo. E quanto ao Ricardo, não sei se tem a ser mais, porque não consigo decifrar o Ricardo, mas que a Rita, acho que sim, acho que sim, já lhe disse. Eu acho que é mais numa linha de, o Ricardo não gosta de açúcar, mas adora doces. E como a Rita é um doce, não há como resistir. Ui, meu Deus, Cristiana, Cristiana, eu vou perguntar-lhes, é isso, Ricardo? Ainda bem que eu lavo os dentes todos os dias. Portanto, acha que a Rita é um doce difícil de resistir? Claro que é, é uma pessoa muito doce e muito agradável estar ao pé dela e de brincar, como eu tenho dito. Se tiver que dar uma trinca num doce, há de ser uma Rita doce. Ou num... é isso? Sim, eu gosto bastante de sobremesas. Muito bem. É muito amor. Oh, Manuel, ouve-me alguma coisa? Eu hoje vi-os e eu senti que são duas pessoas apaixonadas um para o outro. Eu senti isso. E a mim me encanta vê-los juntos. Logo a Rita, eu não sei se é que lhe dói as costas ou não lhe dói. Ah, Ricardo, faz-me um massajinho. E o Ricardo faz e ela já, ai, me encantam as tuas mãos, ai, e os teus dedos. A ver, eu vejo coisas e ouço coisas, mas não sei. Eu não digo mais, nada mais. A cara da coentra é genial. Percebe, agora eu conheço. Eu explico em mim, lá, então. Estamos tranquilamente a conhecermos, nada mais do que isso também. Dispassaram bem. Quando houver um romance, nós comunicamos. Olha, eu já disse isso. Então agora sou eu a dizer. Hoje, me chamei a Rita e perguntei-lhe se ela gostava dele e ela disse que sim. Ficamos então atentos às cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar os próximos episódios.